Eu venho à tribuna mais uma vez para demonstrar as minhas preocupações em relação a um movimento que percebo que acontece no país, de forma meio que subterrânea, mas que existe. Como disse alguém, eu não acredito em bruxas, mas que ai, ai. E por isso vim à tribuna no dia de hoje para lembrar da importância da nossa CLT e da importância da nossa Constituição, tratando aqui principalmente do capítulo da Ordem Social. A CLT, senhoras e senhores, é um patrimônio do nosso povo, está prestes a completar, agora em 2013, 70 anos. A CLT foi criada por Getúlio Vargas, decreto assinado em 1º de maio de 1943. Os direitos assegurados nessa legislação, ninguém tem dúvida que são fundamentais para os trabalhadores do campo e da cidade. Carteira de trabalho, previdência social, vale de transporte, jornada, férias, adicional noturno, adicional de periculosidade, de insalubridade, de serviço penoso. Só citando alguns, licença paternidade, licença maternidade, 13º, férias mais um terço, fundo de garantia para o tempo de serviço, PIS, entre tantos. Estas conquistas não foram alcançadas de graça, foram forjadas a duras penas, em batalhas permanentes, de lutas quase que diárias, do nosso povo. Foi e continua sendo uma questão de justiça. Por isso, devemos estar atentos, redobrando a nossa vigilância. Eu sempre repito uma frase de um amigo meu, sindicalista, que diz, Em matéria de direito dos trabalhadores e dos aposentados, meu amigo Paim, te recomendo sempre, orai, orai, rezai sempre, tenha fé, mas muita vigilância. Pois bem, no nosso entendimento, mais uma vez, se avizinha um processo que visa, como alguns dizem, flexibilizar a CLT e, inclusive, os artigos correspondentes aos direitos sociais que estão na nossa Constituição. Exemplo de tentativa feita já em 2001, quando me rebelei àquela iniciativa e, ainda como deputado, fiz um movimento naquela casa, dizendo que era inadmissível que ele estava arrancando, se assim votassem o projeto, a alma, o coração, dos direitos dos trabalhadores, tanto da CLT como da Constituição. Infelizmente, o projeto foi aprovado. Aí, decidi ser candidato ao Senado, vim atrás do projeto no Senado e, aqui, o derrubamos com o apoio do presidente Lula e, repito, do ministro de Trabalho na época, Jacques Wagner. Pois bem, senhora presidenta, tramita no Congresso vários projetos nesse sentido. Lembro aqui do PLS 951, de 2011. Lembro do PL 4330, de 2004, que trata da terceirização. Lembro do PL 463, que trata do novo Código de Trabalho. A ANAMATRA, Associação Nacional dos Juízes do Trabalho, explicita com muita força a sua indignação em relação a estes ou outros projetos. Diz o presidente, é um grande retrocesso dos direitos trabalhistas do Brasil e uma afronta à democracia, à igualdade, fraternidade, solidariedade, essa mudança apresentada. Em Brasília, também em Brasília, não importa a fonte, está em gestação uma proposta que cria duas formas de contratação. A eventual e por hora trabalhada. Espelhada na legislação americana, que lá não deu certo, por isso a crise que está lá, não está aqui. Na prática, embora eu respeite opiniões diferentes, isso será um retrocesso, abrindo espaço para que não se cumpra o que manda a CLT e a própria Constituição. Serve também de alerta para todos as recentes declarações do próprio presidente do Tribunal Superior do Trabalho, presidente do Superior do Trabalho, João Oresti Dallazen, que defendeu uma reforma dos direitos dos trabalhadores e a flexibilização da CLT. Aliás, informo que vamos realizar uma audiência para debater com o próprio presidente do TST essa questão. Não temos receio nenhum do bom combate, do bom debate. Vamos convidar o presidente do Superior do Trabalho, do Tribunal Superior do Trabalho, João Oresti Dallazen, os empresários, as centrais e as confederações. Claro, não deixo aqui nenhuma dúvida. Eu tenho lado a uma discordância, nesse sentido, com o presidente do TST. Por fim, senhora presidenta, o país atravessa o mais importante ciclo de desenvolvimento econômico e social da sua história. Agora, convenhamos, não é porque existe uma crise dita mundial lá, os ditos países de primeiro mundo, que nós vamos mexer nos direitos dos trabalhadores, aqui no Brasil, onde estamos vivendo numa política, inclusive, quase, eu diria, de pleno emprego. Lá, o desemprego é 30%. Aqui, não chega a 5%. Os trabalhadores aposentados não podem ser chamados, novamente, a ter prejuízos. Não há uma ameaça velada, que a crise que está lá, um dia poderia chegar aqui. Repito o que disse o outro dia. Se tivermos que escrever novos horizontes com a ponta das estrelas, nós faremos com a mesma fé e paixão que a vida nos deu. Senhora presidenta, eu aqui termino e só faço ainda, no último minuto que me resta, apenas um registro. Quero agradecer muito à entidade do Rio de Janeiro, que cuida da saúde mental das pessoas com deficiência, dizendo que, infelizmente, não estarei no Rio no convite que me fizeram. O ato vai acontecer, dia 19 de outubro, no auditório da Escola Politécnica da Saúde Joaquim Venâncio Fiocruz, durante o nono encontro fluminense de envelhecimento e cidadania e o primeiro encontro de cuidadores e idosos do Estado do Rio de Janeiro. Por questão de compromisso já assumido, não estarei lá, mas mandarei, conforme foi pedido, um vídeo ou mesmo algo por escrito para que possa ser apresentado lá naquele momento. Não plagiando o senador Suplicy, mas só reafirmando, senhora presidenta, podemos encerrar, nós também estaremos, a semana que vem, no Rio Grande do Sul, já a partir de sábado, em Pelotas, porque lá também é a única cidade do Rio Grande que vai haver segundo turno e o candidato do PT que vai para o segundo turno é o deputado Fedegal, hoje candidato a prefeito da cidade de Pelotas, Fernando Marrone, que tenho certeza que há de conseguir um bom resultado. Estaremos lá apoiando a sua proposta, como fizemos em outras centenas de cidades do nosso Rio Grande. Obrigado, presidente.